Olá pessoal, um cumprimento, um saludo a todos, aqui quem está falando é Marcelo da Espanha, eu cumprimento a todos os profissionais na área, os não profissionais, os que querem fazer uma obra na sua casa, que estão aí lutando dia a dia e que acompanham o canal do Franz Basulegista, o cara tem ideias muito boas, eu sigo ele aqui desde a Espanha e a verdade é que alguns truquinhos a gente tem aprendido com ele. Vou mostrar para vocês essa obra que a gente pegou para fazer aqui, um banheiro, a gente está tirando o prato de ducha, a banheira, para colocar um prato de ducha, algo menor, porque o cliente é já bem maior e lhe custa muito levantar as pernas e entrar e sair da banheira. Aqui a gente enfrenta alguns probleminhas nas obras que temos aqui, é que fazia antigamente as obras assim, toda a parede apenas com uma pelota de cimento atrás, nem cimento cola é, e pegam aí e já está. E resulta que com isso, toda a estrutura se queda debilitada, porque você toca a cerâmica, o azulejo e está tudo solto, tudo oco. Então a gente aqui está refazendo isso daqui, estamos esquadrejando toda a parede outra vez, porque está muito mal, e aqui a avenida que vai avançando a obra, eu vou mostrando para vocês. Olha, um abração, siga aí o canal do Franz, o cara tem ideias boas, entendeu? Sempre está compartilhando ideias, conversando, e é verdade, apoia o cara aí, o canal do cara, porque o cara tem ideia muito boa. na outra obra, aqui do lado, mais tarde eu vou mostrar para vocês um vídeo ali, e a ver se eu consigo colocar aí embaixo como estava e como hemos deixado. Mais ou menos é isso daqui, tivemos que encher todos os buracos, refazer tudo, porque senão é impossível colocar cerâmica aqui. Valeu pessoal, um abraço a todos aí, os lutadores brasileiros que estão pelo mundo. Um abração para vocês, fica com Deus. Olá pessoal, como eu tinha falado no vídeo anterior, que vou mostrar para vocês, a todo mundo aí, os profissionais, não profissionais, a gente que quer colocar e aprender a colocar a nossa casa cerâmica, que acompanha o canal do Franz, que volta a dizer, tem dicas muito boas, vou mostrar para vocês uma, agora mesmo. Esta aqui é uma obra que a gente está terminando, esse aqui, como eu falei, ali no vídeo anterior, a banheira a gente tira e coloca esse, esse prato de ducha, de maneira que a pessoa não vai ter que levantar os pés para poder entrar. Esse é um trabalho que estamos terminando aqui e se eu puder vou colocar embaixo aí, como estava, como está agora. Agora vem a dica, que o Franz deu que é muito boa. O meu companheiro fez esse lado aqui e colocou o encontro da cerâmica para fora, se vendo. Ele tem um vídeo aí, na videoaula dele, em que seria melhor que essa parte entrasse para dentro, para que o cliente não pudesse ver aqui, esse ladinho aqui. Aqui na Espanha, em Málaga, as pessoas não olham tanto isso, mas de toda maneira é coisa de cada profissional fazer o melhor, ainda que o cliente não sabe, não tem ideia ou que ele não se importa, mas o melhor é fazer tudo certinho, por você mesmo. Olha que bonito que ficou esse banho. Tenho meio tampado assim, porque vou agora dar um fino no teto, a gente baixou, colocou de pradu, umas lâmpadas novas, o trabalho está ficando legal. Mas como eu falei, a dica do Franz, estamos seguindo. A coisa que eu conversei com ele outro dia, é que aqui nós optamos por se não entra uma peça inteira, para não fazer um recorte tão pequeno ou medianamente, a gente divide e corta duas peças iguais. Assim, quando você entra no banho, você sempre vê ali, as duas peças iguais. E não verá uma peça inteira e um recorte. Mas isso é de cada profissional. Mas é o que eu falei, que é um trabalho bem feito, para você mesmo se sentir feliz dele. Faça isso, é uma ideia. Aqui estamos terminando de poner o parquê no chão. Está ficando muito bonito. Um trabalho delicado, mas a gente faz também o melhor que pode. Um pedaço de máquina esta, que não faz falta nem dizer nada. Para os profissionais, o pessoal que conhece sabe da qualidade dela. Até na porta. Estamos tentando arrumar um pouco o que fizeram na cozinha. Um trabalho aqui muito complicado. Aqui as gavetas não se fecham, está toda desalinhada. Mas o cliente já está um pouco saturado com o que cobraram dele para fazer isso. E estamos tentando, no momento possível, arrumar um pouco para ficar um pouco melhor isso. Vamos colocando instalações novas. Bom pessoal, um abração. E volto a dizer, pessoal que siga aí o canal do Fran, o cara tem ideia boa. Estou desfazendo de ninguém não. Tampouco estou ganhando nada por recomendar. Só falo o que eu vejo e o que eu sinto. Vídeos curtos, ideias boas e dicas muito boas. Valeu pessoal. Um abração. Fica com Deus. Vou mostrar para vocês aqui a hora um pouquinho disso daqui onde eu estou. Bem pertinho do mar. Aí está. São maravilha. Os condomínios aqui todos com piscina. Em Málaga se vê muito bem. Valeu pessoal. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu pessoal. Mais uma vez, agradecemos, curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu pessoal, um abraço, fui!